Oi vlog, gente, ó, sentei aqui pra gravar uma introdução de outro vídeo e desse aqui, desse vlog e eu tô vendo que eu tô super travada, não sei porquê, tem dias que são mais fáceis de gravar que tudo flui e tem outros dias que eu falo tudo embolado, não sai tão legal, mas isso acontece e faz parte aí da criação de conteúdo, de gravar vídeo e então eu decidi fazer uma abordagem bem próxima, bem íntima de vocês e mostrar como que vai ser o meu dia, hoje é segunda-feira, aliás, acordei tarde, tá, vou ser sincera, hoje é segunda-feira, acordei tarde porque ontem a gente foi ver o jogo do Flamengo e depois foi pra minha sogra e a gente viu o filme até tarde. E aí eu não... já falei pra vocês, já comentei em alguns lugares ou em alguns vídeos por aqui que eu não sou fã de acordar cedo e como eu trabalho com os meus próprios horários, como eu sou a minha própria chefe, eu consigo, graças a Deus, lidar com isso da melhor forma. Então eu simplesmente acordo a hora que eu quero, que eu sinto, a não ser que eu tenha algum compromisso, né, ou tenha alguma encomenda muito estipulada que eu tenho que trabalhar mais, com mais rapidez, mas fora isso, eu acordo a hora que eu me sinto confortável. Eu sempre detestei acordar como despertador e isso é uma coisa que eu me permito fazer, embora às vezes eu trabalho até tarde, né, às vezes até de madrugada, muitas vezes eu trabalho no sábado, no domingo, depende do dia que eu quero tirar folga, do dia que eu tenho alguma reunião com a minha família, amigos, então depende muito, meus horários são muito flexíveis e com certeza esse é um dos melhores pontos de trabalhar com arte. Então hoje eu decidi fazer esse vlog aqui e como fazer vlog demora mais na sua rotina, né, por exemplo, as tarefas que eu tenho que fazer hoje. Preciso pelo menos começar uma encomenda, preciso trabalhar nela hoje, então o vlog aqui vai ser de aquarela e mostrando o meu dia pra vocês, só que não sei se vou conseguir terminar essa arte hoje, então se eu não conseguir terminar essa arte hoje eu coloco uns inserts aqui de como que ficou a pintura. Segunda coisa, preciso organizar o ateliê, parece que tá tudo organizado assim, mas tem muita bagunça na mesa, preciso tirar pó, preciso dar uma geralzinha e eu queria colocar umas decorações de Natal que eu ainda não coloquei porque eu não tive tempo, né, então foi uma correria. Sábado agora eu tive um casamento, trabalhei num casamento, foi a coisa mais linda, vou pedir pra Bia colocar aqui uns takes daquela árvore de digitais que eu tô fazendo e fiquei muito feliz, o pessoal adorou a ideia. Cada vez tem estado mais em alta arte no casamento, arte em geral também, né, nos eventos e isso é muito legal, a gente se sente valorizado. Se você quiser trabalhar com árvore de digitais é muito bom, você pode às vezes até se tornar um especialista naquela área aí da sua cidade, focar em casamentos aí. Então, gente, tem mercado, se você quer empreender com a sua arte, começa, vai, faz e faz acontecer. Esse foi o meu primeiro, mas já tô com algumas datas pro ano que vem já agendadas, então tô muito feliz. E cada vez que a gente vai fazendo um pouquinho, aumenta o nosso portfólio, aumenta a nossa habilidade com aquele evento. Por mais que a gente saiba pintar, um evento ali, que a gente vai auxiliar as pessoas, né, no caso eu não pintei, mas eu auxiliei as pessoas a colocar digitais, ornando ali o que ficaria melhor, trabalhei num evento a noite inteira. Então, assim, por mais que a gente saiba pintar, um evento é totalmente diferente ali, né, de você estar no seu ateliê, no conforto do seu lar, e fazer as suas pinturas. Então, é um ambiente diferente, é uma experiência diferente. Então, ai, precisa de lenço em umedecido, senão suja a roupa das pessoas. Minha mão tá até agora cheia de tinta verde, porque a paleta de cores era verde. Então, todas as digitais foram nesses tons. E é isso, ganhando experiência. Por mais que esse tenha sido um quadro mais difícil, né, mais horas, igual eu falei pra vocês em um dos vídeos aqui atrás, vou até deixar linkado. Quanto mais tempo a gente gasta ali no começo, esse tempo vai diminuindo conforme você vai ganhando experiência naquilo. E quando você faz algo de primeira, aquilo tende a demorar mais. Mas isso não quer dizer que o seu tempo de trabalho vai ser sempre muito demorado. Não, você vai reduzindo ele aos poucos. Então, como foi uma experiência diferente, eu demorei mais nessa tela. Demorei bastante tempo, me dediquei muito tempo a ela pra ficar daquele jeito, né. Por mais que aparente ser só uma árvore, mas deu bastante trabalho ir lá no evento também, né. Então, são dois trabalhos. Um trabalho aqui no ateliê e a finalização dele lá. Então, é muito interessante, assim, como que a gente vai adquirindo experiências e sempre evoluindo. E é importante reconhecer isso também. Então, falei aqui pra vocês, né. Mais uma coisa que eu gostaria de fazer também, arrumar todo o meu guarda-roupa. Que eu tô... Nossa, tô precisando muito. E eu prometi que eu ia trazer pra vocês uma atualização de tudo que tá acontecendo na minha vida, né. E o que que acontece? Eu vou... Eu fiquei noiva recentemente. Tem vlog aqui no canal. Então, muito feliz por estar tudo isso acontecendo na minha vida. Eu tô vivendo uma fase muito boa, muito gostosa. E a gente comprou todas as coisas da nossa casinha pra morar juntos, né. A gente vai morar juntos no apartamento, eu e o Lucas. E comentei pra vocês lá no Instagram que eu ia trazer atualizações sobre isso. Então, eu vou gravar um vlog separado sobre isso. Sobre como que a gente vai organizar, né, lá no apartamento. Porque a gente ainda tá esperando as coisas chegarem. A gente comprou muita coisa na Black. Então, a gente esperou a Black Friday pra dar uma melhorada nos preços dos eletrodomésticos, das coisas. Ainda faltam algumas coisas menores, mas a gente comprou tudo assim. Essa sexta-feira a gente comprou máquina de lavar, fogão, geladeira, TV. Então, assim, muita coisa de uma vez só. Fora tudo que a gente já tava comprando. Armários, cama. Ai, tô doida pra fazer meu unboxing do colchão Ema. Gente, ele tá lá só me esperando pra deitar nele. Um lado mais macio, um lado mais durinho. Eu tô sonhando com esse colchão e eu já quero comprar o travesseiro. Porque eu ouço falar muito dessa marca e já chegou lá. Mas a gente tá esperando tudo chegar pra instalar os armários e abrir tudo. Começar a abrir tudo. Então, ao que indica, dezembro já estaremos morando lá. E eu vou gravar um vlog com tudo. Mostrando a arrumação pra vocês. Mostrando as primeiras faxinas. A organização dos móveis. Como que a gente vai fazer. O que que eu vou fazer ali, né? Pra dar um toque de arte no nosso apartamento. Então, tá sendo uma realização. Nunca morei sozinha. Assim, né? É... Longe da minha mãe. Então, agora chegou a hora. E... A gente vai morar juntos. Eu e o Lucas, eu tô muito feliz. Vou trazer mais atualizações pra vocês sobre. Por isso, eu preciso ajeitar o meu armário. Pra saber o que eu preciso levar. O que que eu vou deixar aqui. O que que... Também deixar organizado aqui. Porque eu vou continuar vindo bastante pra cá. O meu ateliê vai... Vou continuar trabalhando aqui. Embora eu leve algumas coisas pra lá. Mas a maioria das coisas é tudo aqui. Então, gente. Já chega de falação. E bora. Que eu preciso começar a fazer as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Ó, quero fazer um pequeno adendo aqui. Essas cores aqui, todas, eu comprei especificamente pra quadros como árvore de digitais. Então, eu utilizei essas cores, todas, pra árvore. Teve até mais algumas aqui que eu não consegui colocar no espaço por conta de tamanho. Aqui, ó. Sabia que tinha faltado. Aí já tô sem espaço, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui na frente mesmo. As coisas vão se ajeitando. Mas, esses potinhos de vidro foi o que eu comprei pra colocar dentro as tintas na hora do casamento. Acho que fica mais apresentável, né? No potinho de vidro. Então, depois eu vou passar eles pra dentro dos potinhos, pra utilizar outras cores neles. E essas aqui foi as que eu utilizei na árvore. Então, teve uma gama de cores bem variada na árvore. E essas aqui foi, na verdade, outro quadro que eu utilizei, mas sempre tem uma obra pra usar. E, claro, as brancas, né? E cores mais escuras, essa aqui também usei bastante na árvore. E isso. Pois é. Quando a gente fala que o tempo em Uberlândia é imprevisível, é porque é super imprevisível. Já tá um solzão. No final da tarde. Vai entender, né? Aí eu tive que trocar de roupa com uma roupa fresquinha, com manguinhozinha, porque eu amo tempo nublado, amo tempo friozinho. E tava assim, amanheceu assim. Aí agora mudou do nada. Uberlândia é sobre isso. Tem uma imprevisibilidade no tempo enorme. Então, de dia vai estar de um jeito, de noite e do outro. Uma hora revira, uma hora muda. Pelo menos tá fresquinho. Porque aquele calor não dá, né, gente? Atualizações. Peguei essas sacolas aqui com algumas decorações de Natal. E vou aproveitar e colocar as coisinhas aqui. Olha o estado da árvore de Natal do ano passado. Jesus. Vamos ajeitar isso aqui. Acabei de tomar outro bolo. banho, comi uma pipoquinha. Estou pronta para a parte que eu estava postergando um pouquinho, que é a pintura. São seis integrantes numa pintura. E dois deles são doguinhos, né? Mas eu estava com uma dificuldade. Porque quando eu for encaixar a foto, eu sempre encaixo a foto antes pelo iPad. Eu sempre utilizo esse aplicativo aqui. E o Procreate. Porque ele me permite fazer essas alterações aqui. Eu sempre coloco as fotos. É assim que eu consigo fazer uma simulação em cima da foto. ou unir integrantes, assim, a parte de outras fotos. E eu uso a Apple Pencil, que é a caneta. Eu consigo fazer aqui. Eu consigo fazer aqui no iPad, desenhando no próprio iPad. E eu preciso fazer essa alteração. Porque o que estava dando errado é que o doguinho... Vou explicar para vocês. Vamos passar o perrengue aqui também. Para mostrar para vocês todo o processo da pintura desde o começo. Então, aqui é o seguinte. Temos a foto de uma família. Eu sempre coloco o tamanho aqui da folha, né? Que vai ser utilizada. Então, vamos supor que essa aqui é a folha de aquarela, tá? Essa parte em branco aqui. O negócio é que... Tentei encaixar os integrantes na imagem. Os pais e as duas filhas. Mas o doguinho, esse aqui, estava olhando para lá. E esse aqui, esse corpo aqui, eu desenhei. Por quê? Porque ele estava assim, ó. Olhando para cima. Ou seja, a foto foi tirada de cima. Está linda essa foto. Está uma gracinha. Só que o problema é... Quando a gente joga ela aqui... Quando a gente joga ela aqui... Ela não encaixa. Entende? Porque o cachorrinho, ele está olhando para cima. E a foto é como se os integrantes, eles estivessem de frente ali para a fotografia. E o cachorrinho está assim, como se estivesse tirado para cima. Então, aí já fica um pouco... Dá para fazer? Dá. Mas fica um pouquinho real nessa questão de posicionamento. Então, quando a gente vai passar, né? Juntar fotos. Passar para o papel. A gente tem que ver tudo isso. Questão de luz e sombra. Questão de enquadramento. Enquadramento. Proporções. Então, o rosto tem que estar na mesma medida ali. Se ninguém está mais à frente. Ou quem está mais atrás. Tem tudo isso para ter essa questão do realismo. E os cachorrinhos são o que não estava encaixando tão bem. Mas, claro que isso aqui é só uma prévia. Uma simulação. Porque na pintura ali eu consigo corrigir e alterar várias coisas. Por exemplo, eu vou tirar o óculos dele. Que a minha cliente quer o pai dela sem o óculos. Ela queria o cachorrinho sem a roupinha. O cabelo da mãe aparecendo até aqui. Então, são alterações que são feitas aí ao longo da pintura. Mas, ela me mandou novas fotos, né? Conversei com ela. E a gente vai ver a possibilidade de colocar outra foto dos doguinhos. Vamos lá. Por exemplo, as fotos que ela me enviou não me ajudaram muito, muito, muito não. Por exemplo, essa aqui, ó, está muito embaçada. Mas, aí eu faço as minhas intervenções, né? Essa aqui também está legal. Eu já joguei no aplicativo para melhorar, tá? A nitidez. Mas, mesmo assim, não adiantou muito. Então, eu tenho uma ideia. Eu vou tentar pegar como a gente quer eles de frente. E essa aqui está muito movimentando. Está bastante séria. E aquele rostinho de antes estava bem meigo, bem carinhoso. Eu vou tentar trazer essas características, né? Dessa foto, com fotos que peguem aí uma silhueta de frente, tá? Dos doguinhos. Então, tem todo um trabalho por trás de toda essa intervenção artística. Por exemplo, essas aqui foram fotos que eu busquei na internet. De cachorrinhos olhando para frente, tá? No mesmo fisiotipo da outra doguinha, dessa daqui. E fazer as mudanças para ficar, né? Igual o rostinho. Por exemplo, essa aqui foi também uma foto buscada da internet. Mas, que dá para a gente pegar olhando para frente e colocar o rostinho dela. Que tem... Todo cachorro tem características únicas, gente. Todo doguinho. Ó, tá vendo? É diferente. Não adiantaria pegar uma foto assim, qualquer uma e colocar. Não. Tem que pegar toda a fisionomia. Então, tem que fazer várias mudanças. Ó, essa aqui olhando de frente também está legal. Então, a gente faz essas intervenções. Agora, eu vou colocar aqui. Ó, esse aqui é o papel que eu vou utilizar. E ela pediu no tamanho A3, esse tamanho é um pouco, um pouco bem maior. Então, eu cortei ele no tamanho A3 no outro dia. E a gente vai utilizar ele. É papel 100% algodão. Então, tem um resultado bem legal. Fica uma pigmentação bem, bem forte. Sem precisar passar muitas camadas como o de celulose. E é, né? Então, vou pegar aqui, voltar a este ponto aqui. Vou colocar a minha tábua aqui também. Tenho mil paletas, né? Agora, é aquele momento anterior à pintura. Que eu pego os materiais de desenho pra fazer o esboço. E apago todas as luzes. Então, eu vou ter que apagar as luzes. Pra visualizar melhor. Porque eu uso o iPad como uma mesa de luz. Então, consigo aí pegar, colocar a folha por cima. Já tenho vários vídeos mostrando isso aqui no canal. Coloco a folha por cima da foto. E consigo fazer, passar o esboço no papel. Bom dia, bom dia, ateliê. Porque, ai, é muito bom quando tá tudo organizado, arrumadinho. Porque você se sente uma energia melhor. O trabalho flui melhor. E eu preciso fazer isso lá dentro de casa também. Como eu comentei com vocês ontem. Mas, gente. Depois que eu terminei de falar com vocês ontem. Eu tirei a cutícula da minha unha. Das minhas unhas. E agora, eu quero pintar elas. Pra poder, né, ficar com as unhas bonitas pra gravar vídeo. E, esqueci de falar, né? Hoje é terça-feira. Então, tenho essa missão de mostrar pra vocês, né? O decorrer da pintura até o final, galera. Ah, e me conta o que você tá achando desse vlog. Se você gosta desse tipo de formato. Levar vocês, assim, de uma forma mais leve, assim, no meu dia a dia. Aqui no ateliê. Se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você tá gostando, deixa o like, por favor. Que me ajuda muito como criadora de conteúdo. E se inscreve, caso você não seja inscrito. Porque se você tá aqui, é porque você gosta do conteúdo. Outro dia desses, eu fui na Darlene Artesanatos. E comprei essa divisória de MDF lá. Super baratinha, as coisinhas de MDF. Que é uma loja aqui em Uberlândia de artigos de arte, artesanato. E aí, eu coloquei os esmaltes. Olha, custou 11,99 essa divisória. E aí, eu coloquei os esmaltes que eu já tinha. Tem muito esmalte antigo. Eu gosto de fazer minha unha. Antigamente, eu fazia sempre com manicure. Mas hoje em dia, eu gosto muito de fazer arte na unha, né? Então, é um tempo bem legal que eu me dedico a mim mesma. Que eu tô gostando. A única coisa que eu não consigo fazer é a minha unha do pé. Mas assim, comprei esses esmaltes aqui na lojinha. E eu tô querendo usar um deles e fazer uma francesinha. Que eu comprei aquele negócio de silicone pra fazer francesinha. Tá super fácil. Tá vendo? Aí, eu tô querendo fazer isso. Pra ficar bonito pra gravar os vídeos também, né, galera? Eu tirando o esmalte. O negocinho que eu tava tentando fazer. Tô tentando fazer o francesinho com isso aqui, gente. Mas não precisa usar, não. Esse aqui até que deu o bom. Mas esse aqui, ó. Tá um fiasco. E eu não tenho tanto tempo pra gastar fazendo isso. Porque, como eu falei pra vocês, preciso fazer encomenda. Então, ó. Eu vou tirar. E acho que eu vou deixar sem nada mesmo. Porque o tempo aqui, ó. Pra fazer isso vai demorar muito. Talvez eu faça à noite, quando eu tiver mais de boa. Que agora eu gosto de aproveitar a luz pra fazer a clareta. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, essa aqui é aquela borracha limpa-tipo que eu vi eu falando pra vocês. Tem de várias marcas, tá? Essa aqui, eu nem sei se é a marca que tá aqui na caixinha, vou tirar pra vocês verem. Mas ela é como se fosse uma massinha e ela não deixa resíduos. Ó, é bom te pegar ela e moldar mais ou menos dessa forma aqui. Que aí você consegue fazer um rolinho e ir suavizando as linhas, tá vendo? Enquanto eu passo aqui, ela vai suavizando. Isso é bom principalmente pro papel de algodão, que ele tem ali uma certa resistência maior pra sair o lápis depois da pintura feita. Então é legal tirar o excesso, ó que legal. Vou fazer isso de um a um pra não perder muitas linhas de expressão, tá? Vou fazer isso aqui nele, que vai ser o primeiro. Eu sempre pinto da esquerda pra direita por conta da mão, né? Então pra não borrar em cima a mão, né? Porque eu sou destra. E aí vou fazendo isso. Aqui na foto, a camisa dele vai... A foto vai até aqui. Mas eu vou fazer a camisa dele vindo até o final. Intervenções artísticas como aquelas que eu comentei pra vocês. Então, ó, vou tirando aqui. Coloquei vocês aqui em cima pra eu visualizar melhor. E fiz um chazinho pra mim. Agora é importante não confundir o chá com a aquarela. Porque eu faço isso sempre. Eu mergulhei pincel em Guaraná, em Brinque, em Chá. E, gente, outra coisa. Eu vou deixar filmando em time-lapse. Por quê? Toda vez que eu paro o processo de pintura pra mostrar, pra gravar assim separadinho pra vocês. Acaba que eu me desconcentro muito no processo. Até agora eu não consegui pegar o tranco nessa pintura. E eu tenho muito disso, né? De me concentrar, entrar na vibe da pintura e deixar fluir. Mas o jeito que eu tô fazendo, de gravar os takes aqui do lado, depois parar. E aí olhar o celular, parar a pintura pra gravar. Acaba que eu me desconcentro muito. Por isso que eu vou deixar o celular aqui em cima. Que aí eu fico mais tranquila deixando em time-lapse. Vou fazer primeiro o rosto deles. E eu trago mais atualizações. E o que que eu adoro fazer? Eu compro os meus e-books, coloco eles pra tocar na Alexa. Eu amo. Amo mesmo. Muito mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto